Eu estou conduzindo o meu veículo, sou abordado por um agente de trânsito que procede toda a fiscalização, meu documento do veículo, está tudo certo, ele me devolve a documentação e me libera. E antes de eu ir embora, ele vira para mim e diz, doutor, se puder colaborar com a caixinha aqui da gente, deixar alguma coisa para o lanche, nós agradecemos. Eu meto a mão no bolso, tiro uma nota de 20 reais e dou para ele. Nesta situação hipotética, só existe crime da parte do funcionário público, só existe crime de corrupção passiva, nos termos do caput do artigo 317. Mas professor, você deu dinheiro ao agente de trânsito, você comete crime de corrupção ativa, não é verdade? Não, não é. Corrupção ativa, nos termos do artigo 333 do Código Penal, presume que o particular ofereça ou prometa vantagem indevida para que o funcionário público retarde, deixe de praticar, age em desacordo ou infração do seu dever de ofício. Não existe, frise mais uma vez a negativa das minhas palavras, não existe, nos termos do artigo 333, o verbo ceder. Os verbos nucleares do tipo de corrupção passiva são oferecer ou prometer. Se o agente de trânsito me pede uma vantagem indevida e eu particular cedo a vantagem que ele me pediu, a conduta da minha parte é atípica, a conduta da minha parte não caracteriza crime. Nesta situação hipotética, só a crime da parte do funcionário público.